Agora a tecnologia a serviço da arte. Cândido Portinari é o primeiro artista brasileiro a ganhar uma exposição virtual no Google Arts and Culture. O site tem colaboração com museus espalhados pelo mundo todo. E nesta semana, a retrospectiva em homenagem a Portinari foi lançada na Pinacoteca de São Paulo. A Sara Kines mostra agora pra gente. Um tour em 360 graus pela casa onde Portinari morou na infância e adolescência em Brodowski, no interior de São Paulo. Um passeio por 15 exposições virtuais que oferecem uma imersão na vida e obra do pintor do povo. Em parceria com seis instituições culturais, o Google disponibilizou no serviço Arts and Culture mais de 5 mil pinturas, além de 15 mil documentos sobre o artista. O objetivo é fazer mais arte, mais cultura e mais do heritamento cultural do Portinari disponível para qualquer um, em qualquer lugar, por free. Por primeira vez, mais de 20 mil artes, imagens, desenhos, desenhos e sobre Portinari estão vindo online no Google Arts and Culture. Em 1940, Portinari fez uma exposição solo no Museu de Arte Moderna de Nova York. A divulgação do evento citava como colecionador João Cândido Portinari, filho de um ano do artista. Hoje, aos 80 anos, o filho único do pintor dirige o projeto Portinari, que fundou em 1979 para catalogar a obra do pai. Naquele momento, havia uma grande ânsia que percorria o Brasil todo de resgate da própria história nossa, história cultural, história mesmo. Essa coisa da brasilidade, da busca das nossas raízes, estava muito intensa em todos os setores. E o projeto Portinari nasce no bojo desse movimento. Quando começou, 40 anos atrás, o projeto Portinari enfrentou desafios. João comenta que não havia um scanner em todo o Brasil para digitalizar os materiais. Nós fomos dos primeiros a fazer realmente um banco de dados, que na época se chamava Arco-Íris, que surgiu nos departamentos científicos da PUC. E esse banco de dados foi evoluindo. E nós criamos o portal Portinari, que também, por sua vez, foi evoluindo. E hoje, nós estamos passando esses conteúdos, praticamente todos, para a plataforma do Google Arts and Culture. O site busca democratizar o acesso à obra de Portinari, que está, em grande parte, nas mãos de colecionadores particulares. A plataforma traz uma linha do tempo com os anos em que cada trabalho foi pintado. No site, também dá para explorar as obras do artista nesta paleta dividida por cores. Que permite você fazer pesquisa, por exemplo, assim. Você bota numa caixinha tipo Google, peneira. Imediatamente forma-se uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira. Nascido numa fazenda de café em 1903, Cândido Portinari mostrou desde cedo a vocação artística. Apesar de ter morado em Paris por dois anos, rejeitou a Academia Europeia e resgatou elementos do país numa pintura inconfundível na forma e brasileiríssima no conteúdo. O quadro mestiço que faz parte do acervo aqui da Pinacoteca de São Paulo foi pintado por Portinari em 1934. O expressionismo de cores como o roxo e o marrom que destacam a vitalidade da terra fica ainda mais evidente nesta ferramenta disponível no site que permite ver de perto os detalhes da obra. A guerra é representada pelo sofrimento do povo e não por soldados em combate. Os dois painéis de Guerra e Paz ocupam uma superfície maior do que a da Capela Sistina, pintada por Michelangelo. A encomenda foi feita pelo governo brasileiro para presentear a sede da ONU em Nova Iorque. Na época, Portinari contrariou os médicos que o proibiram de pintar por intoxicação pelas tintas e finalizou a obra em 1956. A entrada da Assembleia Geral da ONU é um local de segurança máxima, então os painéis não podem ser visitados. Nós recebemos muitas queixas de brasileiros que iam lá visitar e não podiam. Com esse street view agora, você vai ter a possibilidade de ver como se você estivesse lá. Inclusive, ver coisas que estão a 14 metros de altura, porque ali você não tem tanta possibilidade de ver os detalhes. Acho que tudo isso é de uma grande felicidade e eu tenho a impressão que o público vai ser muito beneficiado com isso. Aplausos 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 Aplausos